Mas lembre-se, felicidade está onde você a coloca. Então não a coloquem, como muitos fazem, no dia de amanhã, onde pessoalmente não se encontram. Porque então virá arrependimento. Terão que recitar Epitaf em algum momento da vida. Coloquem a felicidade onde vocês dois estiverem, em tudo o que fizerem. Feliz idade. Feliz idade. Feliz idade. Amém. 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 Amém.